Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube. Pra quem se lembra deste cenário maravilhoso lá dos primeiros vídeos do canal, onde era muito zoom na minha cara, né, infelizmente. Naquela época, né, gente, eu não sabia muito mexer nesse negócio, não. Hoje a gente tenta um pouquinho. Por que que eu estou aqui hoje? Porque nós vamos reagir ao clipe da nossa queridíssima... Não tá aparecendo aqui, mas a nossa queridíssima Carly Minogue que está aqui. Eu não vou apertar, senão já vai abrir. Que ela lançou pra nós aqui no Brasil, saiu às 6 horas da manhã, né. Deve ser um pouquinho depois das 9 aqui. Eu tenho que editar esse vídeo ainda hoje, então tá super legal. Ela lançou, então, um clipe de Say Something. Ela já tinha falado isso há uns 4 dias atrás que ela ia lançar. E ela foi dando spoilers pra gente no seu Instagram e também no seu Twitter sobre o que iria ter nesse clipe. Então, basicamente, a gente está esperando aí muito glitter, muita luz, mas também um fundo preto do clipe. Então, vamos saber o que vai acontecer. Dois recadinhos pra vocês. Provavelmente vai ter muita interferência de fora, pelo horário que eu estou gravando. Tem obra na minha frente da minha casa. Tem um cachorro aqui no meu lado que não para de latir. Tem todos, assim, todas as interferências possíveis e imagináveis existem neste vídeo. Por isso que eu estou usando a lapela. Espero que o áudio não estoure, depois eu dou uma ajeitada. E segundo, que por direitos autorais, essa reação, ela vai ser um pouquinho cortada. Não vai ser totalmente o clipe que a gente vai ver, né. Não vai sair totalmente a música. Deixo linkado o clipe da Kylie aqui embaixo. Então, a parte de reações, eu vou deixar só as melhores partes. Dando leves cortadas. Senão, o meu vídeo depois, ele cai. Então, ela lançou o clipe de Say Something. Já faz três horas que ele foi lançado. Agora são 20 para as 10 aqui no meu relógio. E já tem 99 mil visualizações. O clipe, ele tem 3 minutos e 33. Será que é alguma superstição de Kylie pelo número 3? Não sei. Então, seja o que Deus quiser, vamos ver o que tem aqui. Claro que a gente tem um anúncio maravilhoso, né. Espera aí que tem dois anúncios aqui. A gente já começa o clipe assim, com essa parte bem iluminada. Eu vou deixar ele bem baixo aqui, porque eu já conheço a música. Justamente para não ter problema em relação à música. Mas, vocês vão acompanhando aí a reação. Vamos ver o que tem aqui de interessante. E no final do vídeo aqui, eu faço um comentário sobre o que eu achei do clipe. Muitas iluminações, muita luz. E o fundo preto. Não sei vocês, mas eu gostei dessa música. Muito, muita luz. Ela está na galáxia, né. Então, muita luz. Muitas estrelas. Muitas estrelas. Nossa, ela está em cima de uma plataforma que parece que está jogando ela para cima, assim. Muitas estrelas. 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 Tivemos um poder ali agora dela Olha Acabando uma galáxia, né? Pessoal, olha Pra quem queria realmente muita luz, muito glitter, muita iluminação Pegou bem nesse clipe Eu gostei bastante sobre Eu não tive muita reação em relação a caras e bocas e tudo e tal Até que minha cara tá um pouquinho ainda inchada De ter acordado agora há pouco, mas tudo bem Eu gostei muito, gente É muita vibe do que ela tá trazendo Do que ela trouxe da capa do disco, né? Que vai se chamar Disco E esse novo álbum dela, que ela vai lançar em novembro Então tá muito nessa vibe de muita luz, muita estrela Eu senti uma vibe ali de Afrodite quando ela tá com o cavalo Que pra quem se lembra da turnê que ela fez Ela tinha uma parte que ela entrava no palco montada num cavalo Eu gostei muito, achei muito interessante isso E muita luz, muita dança nem tanto Porque ela tá mais deitada ou ela tá em cima desse cavalo Mas ela tá assim Eu achei ela muito bonita no clipe Ela tá com um figurino muito interessante E a gente tem... O que eu acho que se destaca bastante É essa era de muita luz, de muitos flashes Justamente de você estar numa pista de dança Enquanto você tá ouvindo a música e assistindo o clipe Você sente que você está numa pista de dança Que você tá muito interligado justamente nessa parte mais de galáxia, né? Porque ela mostra muito galáxias, estrelas Ela tá te levando justamente pra uma viagem muito louca E muito interessante de músicas dançantes O pessoal, né? Alguns fãs e alguns críticos Reclamaram que essa música ela tava pouco dançante Eu acho que ela tá nos trazendo primeiramente essa era Ela não quis jogar logo de cara uma música muito dançante Pode ser que ela traga muita música mais dançante Que vai levar as pessoas pra pista de dança Ou ela vai ficar nessa vibe mesmo de Say Something Eu espero, na minha opinião Como uma pessoa que acompanha a carreira dela ali pelo álbum X E depois a gente vai conferindo novos feitos da Kylie Ela vai nos trazer músicas que vai pegar a gente de jeito E vai fazer o corpo mexer Não que Say Something que não faça Mas ela é uma música mais pra gente se ir introduzido pra essa era Pra gente entender um pouco sobre isso Eu gostei muito Espero que vocês aí de casa também tenham gostado Deixe um comentário aqui embaixo sobre o que vocês acharam Os pontos positivos e negativos deste clipe, desta música Também siga nossas redes sociais Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal E deixa o joinha que ajuda bastante Agora, saindo daqui, temos que editar esse vídeo Porque ainda tem que sair ainda hoje, né, Nicolas? Você inventou moda Então agora, arque com as consequências Gente, até a próxima semana Tchau pra vocês Tchau 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 Tchau